A areia também já tá mexida, né? Não tá mexendo, né? Olha a pressão tá dando! Quero ver, tia! Depois da queda o cara perde a coragem, véi! Se você for devagar, você cai, ó! Mano, vai nessa reta aqui Essa reta aqui é tranquila, pode ir Pode ir aí, meta a segunda e acelere Os dois tá lá que nem beijo, esperando eu ir pra cair Pra ficar filmando Vai logo, pô, o gêmeo dele Tá saindo na bateria do Eric, vai É, tô só enrolando pra ver o que os caras vai fazer Tá com medo, ele disse que não vai não Tá tremendo o homem, velho Opa aí Vamos Ela já balança logo de início, velho Peraí, 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 peraí Vai mesmo, pra trás, pra trás Deixa reto aqui, então Tá reto Vai cair não, vai Pô, bicho, é só acelerar, pô A frente já afunda logo A minha pica Hã? XRE passou Sim, mas a minha Pergunta pro Diego, olha aqui onde eu caí Vai, vai Puxa Tá bom, acho que já dá pra sair aqui Vem, vai Você tá aqui, velho Você tá aqui, vou esperar Bota a segunda e acelere Nós tá na segunda a frente já afunda logo na areia E se tu cair? É, vou fazer o seguinte A gente vai por aqui, o Mauro Santoro aqui Pelo Amador Vou pelos Amador Vai pelo um abraço E você Mauro, isso vai pelo Amador aqui Não vai pelo profissional, bora Pelo profissional Amador ali Vai lá, esperando eu do lado Fica ali, gostar, pô E vai, esperando Fica ali, gostar, mano Se quiser eu subo com você na garupa Na frente já afunda logo na areia Dá pra ir, meu amigo Se você acelerar, você for devagar, ela vai afundar Você tá desacelerando, aí ela afunda Mas ela joga, pô A frente afunda e a traseira fica jogando Se a gente afundar, eu vou segurar como? Você bota o peso pra trás, meu amigo Ó, quando eu vou subir, bota lá Quando eu subir eu fiz aqui, eu na hora Sim, eu faço aqui pra trás Mas a frente afunda com o peso Não vai Não vai passar, meu amigo Pura aí Subi empurrando, subi empurrando Pura, pura a sua trilha, pô Vai empurrando E a barra aí amarra, pô Com medo dela afundar, vai cair de novo Sim, cair de novo Ó, se fosse pra cair aqui, vai cair Pra não haver afundar Deixa ela afundar Ele tá tremendo, pô Ele tá tremendo É que nem eu disse Depois que o cara leva a queda O cara perde a coragem, velho Mas nem doeu Acelere, pô Não doeu essa porra Depois que você bota a segunda Quase que ela é o máximo dela Que ela vai cair Olha, rapaz Pura lá, pô Pura aí, pô Pura lá Quando você falar na metade Você vai empurrando Porque felizmente vai dizer É o passeio Se cair aí a areia, pô Cair nada não Vai pra primeira aí O medo é ali na areia Na hora que ela bate na areia Ela afunda O medo é meio que a mesma coisa, velho Vai, vai, vai Bota o ponto pra trás Temereia, recura Cura, cura Vai, vai, vai Vai, vai, vai Isso aí, isso aí é É, isso aí é O brother não fala Temereia Eu acho que ele tá lá Não fala um quilômetro, né, velho Oi Eu acho que o pai é no quilômetro Ali na mão É Também acho Deixa eu tentar mais uma vez Se eu cair tu vai Se eu cair tu vai Mas se tu cair tu vai dar um pulpa tudinho Fica mais pra trás assim, pô Que ela vai sambando Mas você vai equilibrando, pô Pega a carreira um pouquinho maior, pô Bota a segunda Poxa, eu peguei uma carreira da pô O Diego viu Adianta não, o carreira é que vai Bota a segunda e vai embora Vai Vai Tchau, tchau Tchau, tchau Eu te pensei que vocês iam subir Pensei que tu ia subir Sobe tu pra me filmar 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 Vamos lá. 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 Eu tô ligado. Vamos lá. 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 Ah! codes ha, ha ap